Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 o que você tem que fazer? não sei se você tem que fazer só se você tem que fazer só se beijar ok? beijos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá oh beijos ok, ok ok, ok é isso isso vale ja já ok ó lá ó ó ó ó Help me pedir uma limba pra cá não�를 me pedir para vocês. Eu estou com uma limba de café. Não tem nenhuma coisa. Eu não vou mais dinheiro para você. Você está com uma limba de café. Gente, não está com uma limba. ii soubeаем. Maestra, Republicans nivéssem. Mas a wollte de recargar. Não sewing o que ela vai ser? Sandra, seuالم complaine. A galera que vem com que o robocie não se faz. Mas antes da return a fazer o diafly Bancos Beleza Bancos, o que vem vä para o homem familiaremente e do sw Inc. Mas antes do desstatico, Não pode ser contas que eles não deveriam ter uma crise. Você não deveria ter alguém. Você não deveria ter uma crise. Quando você quer ter uma crise, você não deveria ter um crime. Você não deveria ter um bacto mesmo? Neste casamento, você deveria ter uma crise. Nesse caso, você deve ter que me fazer. Você deveria ter uma escolha. Eu falei assim, eu não vou agradecer. Tive a minha vida. Não vou agradecer porque eu não vou des mites para os irmãos. Tivemos nos achados e festa na casa, mas vocês se normalizem a minha vida. Eu sei que vocês falam que você acabou de fazer toda a família? Então eles não vão me fazer nada. Eles não vão estar fazendo nada. Quem sabe o que elas fizeram? Então vocês não vão me fazer nada. O meu filho não é um nem de water bottle. Eles não vão me fazer nada. Eles não mudam de nada. Isso é muito difícil. Quem era? Não é uma pessoa aqui. Você vai ficar por um prazer. A pessoa já está a uma empresa. Você não vai ligar pra ela. Você não precisa, não é uma pessoa não vai ligar pra ela. e aí Porque eu te amo, porque elas são 밥os e não estão nem gostando. Por isso, ela mora de quatro meses e não changing a família. Por isso, não tem gente. Não, eu vou pedir alguma coisa. Não quer dizer. oque, enfim. Essa gente quer dizer, se não derrubar a família, não entendi, não entendi. Essa é a família. Essa é a família. A família não precisa que ela não pudesse, entrega a solução. Então, é melhor que a uma casa que tem a existência. Siempre que ela tenha que ter uma cidade. néu rei não, o qual que eu vou assistindo pra ela, ou eu sou para a sua filha. Então, por isso eu vou assistindo minha filha e minha mãe. É tão ruim. Não, agora eu expecto outra entrevista no trabalho de Jankutai , no occupation de eu peça. Letra ver a ela, não entrou a pessoa do trabalho, isso é não sé vieiras. Não é mais corneias. Mas, mãe, o que eu a fazer mais tempo é não. Não, não. Eu tenho que ter a sua filha para você. Não, 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 não. and we can put up in the hotel, or just take a take an apartment later, so I think that would be okay for the now until they have a finding permanent solution. Vamos lá, vamos lá. 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 Mais uma coisa? Mais uma coisa. Eu não tenho tempo muito Samee? Isso insecurityado é muito difícil Mas eu sou anyways Do jeito que eu fazer Jar Martin Che de tänker isso Que pra minusceler E desse momento U aspirativo O exercício que eu passo aqui Não tem que cancelar Que morra Eu sou tão bacana O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?